Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na melhor idade. Olá meus amigos da terceira idade, da melhor idade de todo o sul do Brasil. Aqui é o Tony Matias e o Dorico Alex. Nós somos os criadores aí do projeto Viva Maturidade, Gente dos Quatro Cantos. É o encontro regional e cultural da melhor idade. A gente já vem fazendo esse evento desde 2009. Devido a pandemia, ficamos dois anos parados. Olha só o que aconteceu, né? Mas, com a graça de Deus, estamos de volta, mais forte, mais firme. E eu quero comunicar a todos vocês que o Gente dos Quatro Cantos continua. E só para você ficar bem informado, você que ainda não conhece o projeto. Gente dos Quatro Cantos não é simplesmente o bailão do Tony Matias. Não é simplesmente o baile. É o encontro regional, reúne as pessoas de vários municípios, né? Acima de 25 municípios da região metropolitana e outros municípios também. Onde as pessoas se encontram, entretenimento, brincadeiras. Você mostra o teu talento. Tudo isso acontece num dia de festa. E é sempre feito em parceria. Parceria com entidade, com igreja, com ação social. Parceria com prefeitura dos municípios também, né? Onde toda a renda do que é comercializado, almoço, salgados, bebidas em geral, fica tudo para a entidade. Artesanato também, Toninho Matias. Artesanato também. Fica tudo para a entidade do município, aonde vai o projeto Viva Maturidade, certo? E o Toninho Matias e o Dorico Alex, nós temos a nossa equipe, o nosso pessoal de som, os nossos técnicos, as nossas organizadoras. Onde a gente faz toda essa programação e nós arrecadamos ali 50% do valor de um ingresso de um show. Até menos, né? Para nós poder costear essas despesas, certo? Então, o Viva Maturidade é uma entidade que faz parceria com entidades de outros municípios, aonde nós proporcionamos a alegria para as pessoas da melhor idade, que é o mais importante. As pessoas saírem da sua casa, ir lá para o local, visitar, conhecer pessoas diferentes, participar, dançar, sorrir e cantar. Estamos de volta, Dorico, o primeiro evento de 2022, né? Depois da pandemia, aonde que vai ser? Primeiro vai ser no dia 12 de maio, Toninho Matias. 12 de maio, marca na tua agenda uma quinta-feira aí, em Curitiba, na paróquia Santana. Muita gente lembra lá do Padre Gaúcho, né? Que a gente já fez lá, alguns anos atrás, junto com o Padre Mário. E agora, né? Entre conversa de novo com o Padre Carlos. Vamos fazer, então, no dia 12 de maio, o Viva Maturidade, no Campo do Santana, que é o nome da localidade, paróquia Santana, Toninho Matias. É ali que nós vamos começar o nosso primeiro encontro. E olha só que bacana, gente. Chegada das caravanas. Isso aí. Às 10 horas da manhã, nós já gostaríamos de ter vocês lá com a gente, a partir das 10 horas da manhã. Porque, às 11 horas, vai ter uma Santa Missa de Ação de Graça pela vida, né? Então, nós já vamos começar com Deus no coração. Santa Missa. Até pra agradecer, né? Agradecer. Com certeza. Que a gente passou pela pandemia e vai ser o primeiro evento. Então, temos que, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Deus. Então, a gente vai fazer às 11 horas a Santa Missa. Isso aí. Aí, 10 pra meio-dia, meio-dia, aí já começa, então, a ser servido um delicioso almoço preparado pela comunidade, lá pela nossa colega Judite, é o melhor buffet da região aqui, que vai preparar um delicioso almoço, né, Dorico? Isso aí. O valor do almoço, 30 reais, né? E esse almoço, você colabora com a igreja lá, né? Ele vai para a entidade, a Igreja Paróquia Santana, beleza? É isso aí. Logo após o almoço, vem a apresentação cultural. Se você tem um grupo de dança, se você canta, toca, poesia, enfim, tem um momento onde os participantes podem mostrar o seu talento. E aí, a uma e meia em ponto, Dorico Alex. Aí a parte é boa agora, né, Toro Matias? Aí vai começar o grande baile da saudade. Isso aí. Com músicas voltadas para a melhor idade, música que tem poesia, sertanejo, gaúcho, música alemã, música italiana, música animada, música do nosso povo, da nossa gente. Tem até anos 60, né? Ah, com certeza, não pode faltar. Pois é, gente. Vamos lá se divertir. É isso aí. O evento vai, então, até às 5 da tarde, até às 17 horas. Atenção, coordenadoras, coordenadores, aqueles que já estão participando, ajudem a nós divulgar esse grande evento que começa, só vai começar no dia 12 de maio. Aí, junho, a gente já vai para outro município, julho, agosto, setembro, outubro, vai até dezembro, fazendo aquele rodízio em vários municípios. Participe você também, se inscreva, entre em contato com a gente, o contato já está aí na tela, né? Entre em contato com a gente e contamos com a presença de todos vocês. Sejam todos bem-vindos no nosso encontro Viva Maturidade, Gente dos Quatro Cantos. Esperamos vocês no dia 12 de maio. Valeu, um abraço. Valeu.